Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Analisando os Fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos. Uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação Eduardo Araújo Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Estou hoje aqui com um convidado muito especial, nosso querido amigo, companheiro Roberto Dutra. Seja bem-vindo! Obrigado, Eduardo. Muito alegria de estar aqui nessas ondas maravilhosas da Rádio Rio de Janeiro. Vocês perceberam que a voz dele é uma coisa, né? Porque o Roberto Dutra, ele é locutor, né, Roberto? Também, também. Então, olha só que voz maravilhosa do nosso querido Roberto. Fala um pouquinho sobre você, seu trabalho no movimento espírita. Primeira vez que ele está vindo aqui no Analisando os Fatos. Para os nossos ouvintes te conhecerem um pouquinho melhor. Então, é uma alegria muito grande. Eu sou o Roberto Dutra e temos a oportunidade de participar em Nova Iguaçu do Grupo Espírita Caminho de Jesus. Grupo Espírita que esse ano faz 20 anos. Bairro da Grama, em Nova Iguaçu. Estamos também participantes do Nono Conselho Espírita de Unificação na área de Educação, Nono Seu, de Nova Iguaçu. Fazemos parte, com muita alegria, do grupo de teatro Estrelas do Bem. E hoje estamos aqui, né? Felizes na Rádio Rio de Janeiro. Muita atividade, hein? Bastante. A família às vezes reclama, mas a gente consegue aí colocar as coisas nos devidos lugares, consegue tempo a tudo e a espiritualidade nos abençoa para continuarmos. Muito legal. Eu chamei o Roberto aqui hoje numa tarefa que não é fácil não, né? Estávamos conversando há pouco sobre o programa, sobre o que nós estamos querendo para o programa de hoje, porque não há quem tenha ficado indiferente ao que aconteceu na cidade de Brumadinho, Minas Gerais. Uma tragédia, uma tragédia que chocou o país, que nos comove profundamente. As imagens veiculadas pela televisão são imagens chocantes, né? Daquela avalanche de lama, de terra, soterrando pessoas, pessoas em desespero fugindo. E a gente se pergunta, meu Deus, o que é isso? E a doutrina espírita, dizia lá o Roberto, conversando antes, é maravilhosa, porque mesmo em meio a tanto sofrimento, a uma tragédia de uma proporção inimaginável, ela nos traz explicações e, sobretudo, conforto. Porque nesse momento, muitas pessoas, até mesmo espíritas, questionam Deus, não é, Roberto? É verdade. E o aspecto consolador da doutrina, bom, primeiro devemos lembrar que a morte não existe. O primeiro ponto em que nós, estudantes dessa doutrina maravilhosa, que esclarece e consola, temos que lembrar. A vida é que existe. E esse peso que sentimos com a perda do veículo físico, dos nossos entes queridos, é natural, é normal. Nós nos sentimos tristes, da forma como foi, nos sentimos terrificados. Mas devemos lembrar que não estamos aqui por acaso. A vida é uma escola. A terra, esse planeta de provas e expiações, é esse campo vasto de trabalho, de evolução e de caminhada para o porvir. E mais do que isso, Deus nos ama e é profundamente justo. Impera a sua lei de justiça. E esse peso que sentimos com a perda de entes queridos, num acidente como esse, de proporções como esse, daqui a alguns anos, e eu espero que seja rápido, quando a terra passar de provas e expiações para um planeta de regeneração, com a certeza de que a vida continua e que nossos entes queridos não morreram, perderam apenas esse veículo físico, coisa que vai acontecer conosco também, esse peso vai diminuindo. O Espírito São Luís, numa revista espírita, que eu não tenho o número aqui, ele diz que nos planetas de evolução maior, a morte é como se fosse um trocar de roupa. E esse trocar de roupa é simples, porque temos a consciência, a certeza de que a vida continua. Vamos dar uma lida na matéria, a matéria que vai servir de base aqui para o nosso programa. A gente pegou uma matéria do Portal G1, e o título dela é o seguinte, Guarita fica intacta em meio à destruição, e funcionário da Vale consegue fugir. Verdadeiro milagre, diz o homem, que é um outro aspecto que a gente vem sempre tentando entender. Conversávamos também antes do programa, quem sobrevive, claro, fica muito feliz com a oportunidade de manter a sua vida física. E diz, isso é um milagre, Deus me salvou. E quem morreu? Como entender a justiça de Deus? Vamos ler um pouquinho da matéria, enquanto a gente vai refletindo. Daqui a pouquinho, o Roberto Dutra vai trazendo aí as respostas, que a doutrina espírita nos auxilia a entender tudo o que aconteceu. E acontece, porque os flagelos estão aí, todos os cantos do nosso planeta. Seja provocado pela negligência, pelas falhas humanas, seja provocado naturalmente pelas forças da natureza. Então diz a matéria o seguinte, O auxiliar administrativo Cláudio Pereira dos Santos, de 34 anos, ele fugiu pela janela da sala onde trabalhava. A matéria é assinada aí pela Paula Paiva, lá de Minas, do G1 de Minas. Um vídeo gravado por um vigilante da Vale, após a tragédia, que já deixou 99 mortos, já passou de 100 mortos, todo dia está sendo feita a atualização, e ainda com muita gente desaparecida, o total de mortos, imagina se pode chegar a mais de 300, mostra a destruição do local depois do rompimento da barragem. Ele aponta que ali ficavam os escritórios e o refeitório. Ao final, uma guarita verde aparece intacta. Ali ficava a sala onde trabalhava o auxiliar administrativo de 34 anos, o Cláudio Pereira, que conseguiu fugir pela janela e sobreviver. O auxiliar administrativo achou que fosse um caminhão com o pneu estourado. Quando abri a porta, já me deparei com toda a destruição. Segundo ele, a correnteza de lama estava a cerca de 5 metros da sala. Ele diz, Eu cheguei a ver pessoas caindo. Não conheci quem. Pessoas caíram, parece que machucaram a perna e a lama pegou. A primeira pessoa em quem pensou foi no irmão. Ele tinha visto entrar durante a manhã na mina. Quer dizer, o irmão trabalhava junto ali com ele. Mas não havia tempo de ligar para saber onde ele estava. A sensação no momento em que eu pulei a janela e comecei a correr, é que a lama ia me pegar, porque eu não olhava para trás. Eu só senti ela passando à minha esquerda. E ele vai fazendo aqui diversos relatos. A matéria é um pouco grande. Mas eu já quero ir trazendo o Paulo para falar com a gente o seguinte. Como entender... Paulo, não, Roberto. Desculpa, Roberto Dutra. Como entender essa questão do milagre, né? Em que sentido? Quem sobreviveu diz que foi um milagre de Deus. E quem morreu? Pois é. De quem é a responsabilidade? É de Deus também? Vamos tentar esmiuçar essa reportagem, que chama muita atenção. E não há surpresas. Tudo está certo. O ser humano deveria respeitar a lei de amor. Qual a lei de amor? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E não conseguimos, no decorrer das encarnações que tivemos oportunidade de empreender, chegar a esse ponto. Então, todos os nossos atos ficam registrados. Para o bem ou para o mal. E esses resultados desses atos nos atingem nas encarnações futuras. Provavelmente, isso não podemos afirmar, esse nosso companheiro estava com a programação, ou está com a programação, de ficar mais alguns anos, mais algum tempo na Terra. Por isso, não chegou a hora, né? A probabilidade que ele perdesse a existência física naquele instante era pequena. Quando, na verdade, a probabilidade dos outros perderem era grande. É necessário que nós saibamos que tudo está certo. Que tudo, apesar do grande espetáculo de dor que presenciamos, e ainda temos presenciado, serve para a nossa evolução. A pergunta 853, que a gente sempre gosta de trazer, Allan Kardec, no livro dos Espíritos, questiona o seguinte. 853a. Qualquer que seja o perigo que nos ameace, Se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Pois é. E aí a resposta dos Espíritos. Não. Não morrerás. E tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Teve pessoas que relataram que estiveram na tragédia de Mariana e sobreviveram e acabaram desencarnando nessa tragédia de Brumadinho. Então, os Espíritos deixam claro, e isso é difícil para a gente entender. Tem até a nossa companheira aqui, Shirley do Rosário. Ela colocou o seguinte, ó. Quem foi salvo não foi porque teve sorte. Não tinha que passar por esta prova. Perfeito. Espírita não pode falar em sorte e azar. Não existe sorte e azar no Espiritismo. Nós temos uma consciência de que Deus preside com justiça a nossa existência. E os nossos atos são frutos e, portanto, são colocações que nós fazemos agora e que depois recebemos. Nós somos escravos do nosso passado e somos senhores do nosso futuro. A Shirley está completamente cheia de razão nessa colocação dela. Ela vai ficar feliz, rapaz. Um abraço para a Shirley. Por um acaso, você frequenta a União Espírita Carlos Chagas, que é o mesmo centro que eu. Oh, meu Deus. Já saiu de um lugar muito bom. Está certo. Aproveitando, Eduardo, eu esqueci de falar também e mandar um abraço para o pessoal da TV Nova Luz, onde temos o programa Roteiro Espírita. Isso. Está de volta agora, saiu de férias. Um abraço a todos lá da TV Nova Luz, tá? E a Shirley está participando. Tem muita gente participando aqui pelo Facebook. Está aqui as câmeras. E a gente tem que lembrar que você pode participar. O telefone, a Sheila já está lá atendendo. 3386-1400. Só o telefone. 3386-1400. Ligue, participe. Você também pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp no telefone 98486-7633. 98486-7633. É possível também ouvir o programa pelo site da Rádio Rio de Janeiro, radiorridejaneiro.am.br. E você vai lá no menu, ouça ao vivo. Então você vai poder ouvir a rádio de qualquer lugar do Rio, do Brasil e do mundo. É, na mensagem aqui do G1, é interessante também esse relato do Cláudio. Ele diz o seguinte. Ele é evangélico. Ele disse que estava tão abalado que ele não tinha forças para orar. A minha única oração era obrigado, Senhor, por eu ter sobrevivido. No final do domingo, ele se reuniu com a família para rezar. E quando a gente faz a oração, a mesma mensagem que eu havia recebido antes a essa tragédia, foi a mensagem que veio. Ela, um parente, cantou um louvor para mim. Aquele que fala, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingidos, porque eu sou teu Deus. É interessante a questão da fé. Nosso companheiro aqui evangélico, ele disse que mal conseguia orar. Mas a oração, num momento como esse, seja para aqueles que sobreviveram, como o Cláudio, como para aqueles que também partiram, desencarnaram, a oração é algo fundamental, não é, Roberto? Sempre em nossas vidas. O benefício da prece, inclusive, está lá no final do livro do Evangelho, a parte das preces. E a gente precisa entender uma coisa. Quando acontece um desastre de grandes proporções, há sempre o cuidado do plano espiritual em mandar-se os benfeitores. Eles não estão sozinhos. Os companheiros arrastados pela água, pela lama, com certeza, já sabiam dessa prova. Na programação espiritual deles, quando foi passada, eles já sabiam desse momento de refazimento, porque nós não podemos enxergar isso como se só fosse dor. Isso também faz parte da programação criada para tirar o remorso, para criar um resgate das dores que foram causadas. Não podemos esquecer que a doutrina espírita fala em lei de justiça. Então, nada é por acaso. E como você falou da oração, ela nos aproxima desses companheiros que partiram. Alguns têm conhecidos, amigos, parentes. Não deixem de orar por eles, até quem não conhecia ninguém, para que a ajuda chegue. Eles possam estar felizes, tranquilos, porque um passamento como esse não é por acaso. Com certeza. Tem aqui o Cláudio Monteiro, pelo Facebook, que está dizendo o seguinte. Grande amigo Roberto Dutra. Abraço, Cláudio. Li um artigo que falou sobre desencarnes múltiplos, conforme caracterizam as grandes tragédias. Abraços a todos do Caminho de Jesus e Grupo Espírita Viana de Carvalho. Exatamente isso que coloca aqui o Cláudio Monteiro. Os desencarnes coletivos. A doutrina espírita fala sobre isso. Como entender a questão dos desencarnes coletivos? Então nós pegamos também uma mensagem do Emmanuel. A mensagem é desencarnações coletivas. Emmanuel esclarece outros motivos para as mortes que se verificam coletivamente. Diz ele. Invasores e laqueados pela própria ambição, que esmagavam coletividades na volúpia do saque, tornamos a terra com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para a desencarnação conjunta em acidentes públicos. Não é o Roberto que se está falando. É Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier. Esse livro é da década de 60, 70. Então a gente sabe que está certo, está programado. A dor que advém disso é natural, é própria do que está acontecendo. Mas não podemos esquecer que o Espiritismo é consolador. A dor maior seria se eles não conseguissem entrar em paz com a sua própria consciência, com o seu remorso, com as coisas que eles já fizeram e precisavam retornar à terra. Não no sentido de punição, porque Deus não pune a ninguém, mas no sentido de resgate e do equilíbrio do próprio Espírito. Imagina, Eduardo, você faça uma coisa muito feia. Eu sei que você não faz. Faz uma coisa muito feia. Você vai ficar com todo o conhecimento, com todo o amor que você traz no coração, de consciência pesada, intranquila, até você poder refazer. Até fazer as pazes com o seu próprio Espírito. Exatamente. Vamos agradecer aqui o pessoal que já está participando. Dona Adalgisa, lá do Flamengo, ela diz, Meus queridos amigos, boa tarde. Podemos chamar de resgate coletivo a tragédia de Brumadinho? Interessante a pergunta dela. Acho que sim, porque até hoje tenho na mente a tragédia do circo em Niterói. Anos passados em que o nosso saudoso Chico Xavier, através da psicografia do irmão X, relatou cenas horríveis nos circos romanos. Aquelas pessoas que estavam lá passaram de algozes a vítimas do circo em chamas lá na cidade de Niterói. Pais e bem amigos, Adalgisa. Um grande abraço, dona Adalgisa. A gente tem cinco minutinhos até chegar no primeiro intervalo, mas essa questão aqui é interessante. A tragédia coletiva, e o livro dos Espíritos vai falar sobre os flagelos destruidores. A gente sabe que, por tudo que tem sido noticiado, essa tragédia na cidade de Brumadinho decorreu devido ao fato do não cuidado, da não fiscalização, e acabou provocando essa tragédia. Qual a diferença, né? Porque aí há uma questão de responsabilidade humana na tragédia. Conversávamos antes do programa, na tragédia da região serrana aqui do Rio de Janeiro. Sim, sim, alguns anos atrás. Quando morreram mais de mil pessoas. Até hoje tem pessoas que não foram encontradas. Como fica, Roberto, essa questão da responsabilidade? De uma forma ou de outra, conversávamos antes do programa sobre uma frase de Jesus. É necessário que venha um escândalo. Mas aí por quem venha. Pois é. É necessário que nós entendamos isso para poder até desanufiar os nossos pensamentos, né? Nesse momento em que essa tragédia ocorre, e os jornais, as mídias têm trazido, há que se ter responsáveis do ponto de vista físico também. Mas há que saber também que esse fato aconteceria de um modo ou de outro. Jesus é muito feliz em suas passagens, e essa mais ainda, e você colocou com muita exatidão, é necessário que venha o escândalo, mas há de onde vier. Não precisariam ser eles os responsáveis pela manutenção, ou pela má manutenção, pela culpabilidade do acidente. Como foi no caso da tragédia da região serrana. Pois é, não teve lá... Foi um fenômeno totalmente natural. As montanhas derreteram, vieram lá, o nosso querido amigo Maurício, Marcílio, acabou de colocar que tinha uma casa lá, e a montanha foi descendo. Foi um fenômeno natural. Este não foi natural. Mas teria que acontecer alguma coisa. Se não fosse isso, seria uma outra coisa. Porque nós temos que fazer as pazes com nossa consciência. Nós temos que entrar em equilíbrio. Se aqui na Terra, com alguma condição, mais ou menos lógica, nós já pensamos que temos que fazer as pazes com o irmão, com o filho, imagina crimes graves em outras existências, como isso não fica pesando na nossa existência. E aí os grupos de espíritos se reúnem em determinados locais. Não sei se tem tempo, mas acho que temos dois minutos ainda. No World Trade Center, no atentado lá nos Estados Unidos, as Torres Gêmeas, muito me chamou a atenção sobre um rapaz que tinha um emprego para ver naquela manhã, e ele acordou atrasado, perdeu o metrô, e na hora que ele chegou em frente ao World Trade Center, ele viu que não conseguia mais chegar, e sentou na calçada e começou a chorar, porque ele precisava muito do emprego. Nesse momento veio o avião e bateu, matando milhares de pessoas. É a questão que nós lemos aqui, a 853A de O Livro dos Espíritos. Quando não chega a hora, não morre. Mas se for o nosso momento, não poderemos escapar. Nós vimos cenas impressionantes, Roberto, pela televisão, todo mundo acompanhou aquele carro e acho que uma máquina, não sei se era um trator, que estava tentando fugir. Sim, sim. Um mar de lama chegando, e eu fiquei com uma angústia observando aquela cena, e eu jurava que aqueles companheiros tinham desencarnado. Depois a minha esposa falou, não, eles estão vivos. Eu falei, não, você está de brincadeira comigo? Eles não podem ter isso. Eu não acreditei nela. E aí eu fui procurar, eu duvidei, e olha que ela é jornalista, eu duvidei de uma jornalista. E aí eu falei, eles sobreviveram, deram entrevista, eu falei assim, gente, os espíritos estão corretos, quando não chega a hora, não morre. Não. A maneira como aqueles homens escaparam, o carro ficou na montanha de lama, eles bateram na locomotiva que estava logo atrás, subiu, e sobreviveram, e ainda conseguiram salvar o homem que estava dentro do trator. Então, realmente, não há sorte, nem há azar. O que há, é a nossa necessidade de aprendizado, de evolução, dentro da lei de causa e efeito, através da justiça divina. Tem muito mais, depois do intervalo, o Roberto Dutra está sendo muito elogiado aqui. A Chile do Rosário, eu não sei porquê, acho que foi porque você elogiou muito ela, falou assim, tem que voltar, tem que voltar. A Heloísa Helena Pereira diz, muito bom estudo do companheiro, bem no estudativo. Com certeza, a gente agradece muito aí o carinho, a presença do nosso Roberto Dutra. Vamos a um pequeno intervalo, na volta ainda tem muito mais, vamos falar o seguinte, nos casos de morte coletiva, o despertar é o mesmo para todos? Como cada pessoa que desencarnou ali vai despertar no mundo espiritual? Já, já, ele responde. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Boa tarde Divaldo Franco no Rio, vem aí o Seminário Beneficente com Divaldo Franco, organizado pelo MAP Movimento de Amor ao Próximo, que será realizado no dia 28 de abril, domingo, de nove às treze horas, no Metropolitan Barra da Tijuca. Tema Médio Unidade e Redenção Humana. O nosso maior tribuno, que estará completando 92 anos, explicará as diferenças entre médios espíritas, médios não espíritas, paranormais, entre outros. Os convites poderão ser adquiridos via internet pelo site map.org.br, Facebook, MAP, o underline oficial, nos polos do MAP e nas instituições espíritas credenciadas, e-mail, contato arroba map.org.br, informações 3392-5600 ou 3392-5700, repetindo, 3392-5600 ou 3392-5700. Mulher Brasileira! Oi, gente, aqui é a Adriana Souza, apresentadora do Mulher Brasileira. Eu quero contar uma novidade para vocês, hein? Mulher Brasileira ganhou um novo horário. Continuamos juntos de segunda a sexta, mas agora de oito às nove da manhã. Mulher Brasileira! É, eu espero você em 1400 AM, no nosso site e no Facebook da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mulher Brasileira! Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Toda quarta-feira, às duas da tarde, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento, levada ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, INCA. É destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Succini. Falando de Arte É um programa que ressalta as atividades artísticas do movimento espírita, destacando teatro, cinema, música, poesia, artes plásticas, literatura, enfim, as manifestações culturais e espíritas, trazendo reportagens, notícias de eventos, entrevistas, entre outros temas. Não perca! Toda segunda-feira, às duas da tarde, sempre ao vivo, falando de arte. A apresentação de Marcelo Gonzalez e equipe. Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 12 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui falando sobre um tema que mexeu e mexe com todos nós, que foi a tragédia lá na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, onde tantos irmãos passaram por uma situação terrível. Quem sobreviveu está muito traumatizado. Eu fico imaginando o que foi estar ali naquele momento. As pessoas correndo, um desespero. Pessoas tentando salvar os amigos e sem ter essa condição de salvar. Pessoas que passaram por momentos de pânico total, absoluto. E mesmo essas que sobreviveram, vão levar essa marca, talvez, pelo resto de suas vidas. Mas também estamos aqui falando sobre aqueles que partiram. Como será que está sendo esse despertar? Vamos falar já já sobre isso também. Estou aqui na companhia do Roberto Dutra. Esse companheiro que está chegando aqui pela primeira vez, mas parece que sempre esteve. Tem aqui uma mensagem da Cristina Santos que diz, ela é lá do Andaraí, parabéns Eduardo, magnífico convidado. Aí, eu gostei do magnífico. Nossa, um beijo grande, Cristina. É, que vozeirão com ótimo conhecimento e didática. Eu fui o primeiro a falar do vozeirão dele. Parabéns mesmo. É muito legal, porque nós que estamos aqui, não somos profissionais. Eu sou aqui um amador com boa vontade, tentando sempre aprender. Nós somos, né? Mas é claro que o nosso Roberto, ele tem essa questão, ele é locutor. Isso é muito legal, uma profissão muito bonita. E, com certeza, ele está trazendo não só uma excelente locução, como um profundo conhecimento doutrinário, que é o mais importante. A gente levar para você, que é nosso ouvinte, aquilo que a doutrina espírita tem a dizer, sobretudo num caso como esse. Um companheiro comentou aqui, ah, mas vocês não falaram sobre a questão do médium que foi preso? Nós falamos, só que nós evitamos fazer julgamentos públicos de quem quer que seja. Nós comentamos, fizemos programas falando sobre a responsabilidade do médium. Porque não importa o médium A, B, C, D ou E. O que importa é a responsabilidade do médium. Kardec, no livro dos médiums, Ele vai falar, por exemplo, sobre o papel do médium nas comunicações espíritas, a influência moral do médium. Falamos sobre isso tudo, porque são temas relevantes, são temas que estão acontecendo, mas sempre tomando cuidado de não julgar. Jesus dizia, não julgueis para não serem julgados. Nós conversamos aqui que essa tragédia em Brumadinho tem a mão humana. É claro que tem, nós sabemos que tem. Mas nós não estamos aqui julgando aqueles que teriam a responsabilidade. Essa responsabilidade individual, a justiça humana irá apurar, mas sobretudo a justiça divina é que tem como avaliar. Porque muito mais do que o fato em si, o que Deus julga é a intenção. Não é por aí, Roberto? Com certeza. E não fiquem... Estou vendo aqui a Vera Fontes, né? Falando que está revoltada, muito revoltada, sobre esse acontecimento. E Vera, um abraço para você, obrigado pela participação. Essa revolta, Vera, é compreensível. Porém, temos que deixá-la de lado, porque temos registrado na doutrina espírita que a lei de justiça prevalece. Quem não obedece a lei de amor é pego pela lei de justiça. Nós não plantamos abóboras e colhemos laranjas. Plantamos abóboras e colhemos abóboras. Nós plantamos o bem, colhemos o bem. Plantamos o mal, colhemos o mal. Então, aqueles companheiros, como bem falou o Eduardo, se tiveram a intenção de lucrar fácil, adquirir bens amoedados, não fazendo as vistorias de lei, não fazendo o trabalho que devia ser feito, e provocaram esse acidente, provocaram essa tragédia, serão também responsabilizados. Agora, não esqueçamos que os espíritos que sofreram com essa tragédia, eles já sabiam, inconscientemente, de que teriam que passar por uma prova semelhante. Havia na sua programação espiritual uma probabilidade, pelo que fizeram anteriormente, de que passassem por esse suplício. E agora estão mais leves. Agora estão com a sensação do dever cumprido. E mais, como eu falei no início, São Luís falava que é um trocar de roupa, vão vestir de roupa. Com certeza, já estão sendo e foram atendidos, recebendo lá os cuidados necessários à chegada no plano espiritual. Ninguém fica desprovido desse atendimento. Ninguém. Com certeza. Allan Kardec, no livro dos espíritos, na questão 165, ele vai falar sobre, no comentário, após a questão 165, Kardec vai falar sobre a questão do despertar, que é um tema importante. Nós estamos falando aqui, inclusive, só complementando o que o Roberto estava falando, vem a mensagem aqui da Flávio Santiago. Olá, feliz pela participação do nosso amigo Roberto Dutra, trabalhador incansável da nossa querida Baixada. Fica um questionamento sobre o tema. Como fica perante a visão espírita a responsabilidade dessas pessoas que provocaram tudo isso? O Roberto já respondeu, só para registrar aí que o Flávio estava... Um abraço, Flávio. ...na sintonia, mandando aqui a pergunta. Ele mandou aqui um texto muito bonito, mas como é um pouquinho grande, vou tentar ler depois, mas vamos dar prioridade aqui, porque são muitas as questões que estão chegando. Então, Kardec vai comentar o seguinte, sobre o despertar, que é uma outra questão que nós nos perguntamos. Aquelas pessoas que desencarnaram de uma forma tão difícil. E Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos que tem diferenças da morte que chega naturalmente e da morte que chega subitamente. Você imagina uma pessoa que estava ali num dia rotineiro de trabalho, de repente ser surpreendida e sequer ter tempo para refletir. Ontem, na nossa reunião mediúnica, aconteceu um fato interessante que vale a pena compartilhar com nossos ouvintes, sempre com muito cuidado e critério, como Allan Kardec nos recomenda, sobre qualquer tipo de comunicação. Um médium de nossa casa recebeu uma mensagem, na verdade, através da psicofonia, e eu próprio conversei com o Espírito. Era uma mensagem de alguém que desencarnou em algo semelhante ao que aconteceu em Brumadinho. O relato era muito semelhante. E nós temos que ter todo o cuidado num momento como esse, e o próprio médium teve todo o cuidado após a avaliação. Mas o Espírito se manifestava demonstrando todo o seu desespero e incompreensão sobre o que estava acontecendo. O Espírito relatava que não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele só sabia que ele estava num refeitório e que tudo desabou. E muitos Espíritos, nós sabemos, Kardec também fala sobre isso, sequer sabe que desencarnaram. E o primeiro cuidado que o dialogador, o doutrinador, tem que ter é de levar a consolação, levar o amparo para aquele irmão que está em desespero. E foi o que eu fiz. Após a comunicação, ele perguntou pelos companheiros que estavam ali, eu disse, todos estão sendo atendidos, todos estão sendo amparados. Em nenhum momento, e não caberia naquele momento, esclarecer a real situação. Mas sim levar o auxílio e o conforto daquele companheiro. Após a reunião, nós conversamos. O próprio médium falou que a gente deve ter todo o cuidado com isso. A gente sabe da questão do animismo, que o próprio médium, devido a sua comoção, devido a tudo que está acontecendo, pode sim trazer um conteúdo que ele ache que seja de um Espírito e não seja. Mas a comunicação pareceu muito autêntica. E por que eu estou falando desta comunicação? Para tentar entender o que aconteceria com o Espírito num momento como esse. De ser tomado de surpresa no seu trabalho, ali no refeitório ou no trabalho, e sequer ter tempo, como esse próprio Espírito me relatou. Eu não sei o que aconteceu, tudo desabou. E ele tentava respirar e não conseguia. E aí Kardec, comentando a questão 165, ele diz o seguinte, por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. pode ser de algumas horas, como também de muitos anos. E aí, mais à frente, diz Kardec, aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais de acordo com os caracteres dos indivíduos e principalmente com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Roberto, Kardec traz aqui algo muito interessante para a gente. Ele, mais à frente, vai dizer que o que vai prevalecer nesse despertar é a condição moral do espírito. No entanto, é inevitável que uma morte que nos chega de surpresa e de uma forma como foi ali, no caso de Brumadinho, cause um choque no espírito. Como fica esse despertar? Bom, você já colocou aí as palavras de Kardec dos espíritos na resposta da pergunta que é a número 165. E foi muito feliz mais uma vez, Kardec, lembrando que a condição moral fará toda a diferença. Na verdade, nós temos que seguir a Jesus como ele sempre pede, mais uma vez Jesus, sede bons e perfeitos, amai-vos uns aos outros, porque aí teremos condições de sermos atendidos mais prontamente. Porque realmente, numa tragédia dessas, que pega todos os espíritos de determinados níveis diferentes, níveis de evolução diferenciadas, uns vão despertar com muito desespero, outros só sem saber o que aconteceu, mas todos com a surpresa. E essa surpresa, ela vai ser administrada de maneira satisfatória pelos socorristas espirituais de acordo com o moral e o grau de evolução daquele espírito, que já, claro, já tinha consciência do que podia acontecer, que não saiu para reencarnar na Terra sem saber da probabilidade desse desfecho da sua vida. Alguns vão se recordar mais rápido, outros vão entrar em desespero, outros não vão aceitar, mas daí a importância do estudo, da caridade, da vivência espírita cristã no dia a dia. Fica mais fácil, lembrando de André Luiz no nosso lar, no filme, no livro, ele demorou muitos anos até chegar à consciência divina, à consciência de Deus, da ajuda, de que precisava de ajuda, da humildade. É o caminho, tomara que não demore muito para os outros espíritos. Alguns com certeza já chegaram, já tem a noção do que aconteceu, alguns vão demorar alguns dias mais, meses e até anos, como você falou, varia de espírito para espírito. Muito interessante essa abordagem aqui de Kardec, comentada aqui pelo Roberto, que cada despertar vai ser um despertar. É individual. É individual. Dr. Bezerra de Menezes diz que não existem duas mortes iguais. E ele diz mais, morrer é fácil, desencarnar é que é difícil. Como entender isso, Roberto? Nossa, muito profundo, né? Morrer é fácil. desencarnar é que é difícil, porque nós entramos na vida verdadeira. O véu do esquecimento, esse conjunto de situações que nos chegam para facilitar a nossa existência é um presente, né? Senão nós lembraríamos de tudo o que fomos. Eu, por exemplo, não quero lembrar. Eu também não. Não, né? Então, ele tem que fazer o caminho contrário. Você vai ter que relembrar. E daí, você toma contato com toda a verdadeira vida, com a pátria espiritual. E diante do que você já fez, ou que você tenha plantado, você encontra com você mesmo. É você com você. E esse encontro é uma coisa que pode ser muito boa ou não. Por isso, morrer é fácil. Desencarnar, ficar sem o corpo de carne e ver quem é você, se descobrir, é que é difícil. Só fazer uma correção aqui, pedir desculpas a Ana Cris, ou Ana Cris, porque eu li a mensagem do início, estava Flávio Santiago. O Flávio Santiago, ele fez o poema que a Ana nos enviou. A Ana Cris fala assim. A Ana Cris. Ela fala assim, Eduardo, fui eu, a Ana Cris, que mandou o questionamento. O poema que é do meu amigo Flávio Santiago. É isso aí. Ana Cris, lá da Oficina do Amor, em Nova Iguaçu. É isso aí. Kardec, continuando lá na questão do comentário, a questão 165, ele diz o seguinte, a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. Perfeito. Isso é muito legal. Muito. Porque seja qual for a nossa morte, pode ser de uma tragédia, pode ser de uma violência, de uma violência, de uma violência, de uma violência, mas o nosso despertar, ele depende sobretudo de quem nós somos moralmente. Eu posso ter uma morte linda e tranquila, mas se moralmente eu sou inferior, o meu despertar vai ser angustioso, vai ser de sofrimento. A literatura espírita traz diversos depoimentos, inclusive no livro O Céu e Inferno, a parte do céu, que traz essa beleza de desencarnações. Quando as pessoas desencarnam com uma consciência tranquila, do bem, elas colocam de uma maneira muito tranquila como foi a sua desencarnação. E tem momentos lindos também na literatura espírita como a desencarnação de Fabiano de Cristo no livro do mesmo nome do Roque Jacinto. Quando ele vem perceber o momento da morte, ele anteveu o momento da morte, se encontra no lugar magnífico e o primeiro abraço que recebe é de Jesus. Olha só que coisa mais linda. Também tem Maria de Magdala no livro Boa Nova do André Luiz, do Emmanuel, aliás, não, desculpa, Boa Nova é do Humberto de Campos, em que o Chico Xavier tem aquela delicadeza, aquela sensibilidade de colocar cena a cena e nós imaginamos e ficamos emocionados por uma desencarnação maravilhosa, bonita. Quem dera. Quem dera. Continuando aqui o texto de Kardec que vale a pena a gente ler. Ele diz que a perturbação que se segue a morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias que aumentam a proporção que ele da sua situação se compenetra. Nos casos de morte coletiva, que é o que nós estamos tratando aqui da tragédia de Brumadinho, tem sido observado diz Kardec que todos os que parecem que perecem todos que desencarnam ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que se segue a morte cada um vai para o seu lado ou só se preocupa com os que lhe interessam. Perfeito. Perfeito. É a evolução espiritual como se fosse um peso, né? Tem gente mais leve vai subindo outras mais pesadas ficam então são vários caminhos que o espírito pode percorrer de acordo com sua evolução porque o acaso não existe. A doutrina espírita explica que a vida é regida pela lei de amor e de justiça. Muito mais do que nós temos hoje nesse planeta de provas e expiações o mundo espiritual é um mundo de justiça onde se juntam pessoas com o mesmo nível moral e aquelas que se assemelham moralmente vão viver juntas com o mesmo ritmo de pensamentos com a mesma vibração. É necessário que a gente pense nisso que nem todos desencarnam e chegam ao plano espiritual da mesma maneira. A Marianela lá da Argentina ela diz o seguinte que o Brasil e a Colômbia são países muito espíritas por que que passam por essas tragédias? Seria um privilégio? Deus não dá privilégio a ninguém não é Roberto? Não, nunca nunca dá mas não só Maria um abraço para você Marianela um abraço Você é bom em espanhol? Não, não não sou Porque a Marianela você tinha arrumado um teclado aí que fazia tradução portuguesa a Marianela quer que eu leia as perguntas dela em espanhol Ah, já viu aqui Mas vamos lá alguma coisa aqui eu tento entender Marianela Mas voltando à questão dela não é só no Brasil e na Colômbia você vê que como o mundo é um mundo de provas e expiações tem em todo lugar há não muito tempo atrás tivemos aquele terremoto aquele tsunami no Haiti no Chile também na Ásia toda hora tem notícia de um tsunami tem no Japão então o mundo todo o furacão nos Estados Unidos terremoto na Itália então não é só no Brasil e a Colômbia graças a Deus não é só aqui Então vamos agradecer que o Renato acho até que é muito menos aqui aqui no Brasil tem muito menos acho até é verdade Renato Souza participa aqui com a gente também lá do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes ele diz boa tarde a todos excelente tema o Chico Xavier dizia que escaparemos da morte quantas vezes forem necessárias mas da vida jamais escaparemos perfeito Renato um abraço é isso aí é difícil mas a doutrina traz todos os esclarecimentos é preciso crer em Deus porque sua justiça não age desacompanhada da misericórdia está no livro e a vida continua de Chico Xavier por André Luiz muito legal né muito legal um abraço para Rose Gouveia Denise Santos a Tainá Tatá a Rita de Cássia obrigado aí pelas palavras de incentivo a Francisca Liduína os nossos ouvintes são tão legais que eles vão um ajudando o outro nas respostas muito bom aqui parabéns aí Francisca a Ana Rita a Daiziana a Cissa Lima Cida Gomes Thaís Arthur a Thaís está querendo saber o seguinte nesse desastre também morreram animais e os bebês que estavam presentes como é que se entende isso né por que que um animal tem que passar por uma prova dessa uma criança tão pequena é um bebê né a gente sabe que nada é por acaso que a injustiça divina não existe a justiça sim e nós percorrendo o livro dos espíritos chegamos à conclusão que Kardec através dos espíritos responderam de forma muito adequada o espírito a gente sabe que é um bebezinho ali com aqueles dois, três anos mas teve uma vida pregressa pode ter atentado contra a vida pode ter cometido atos e precisou estar aqui para recompor às vezes até o seu corpo fluídico seu perespírito né então está tudo certo embora a comoção embora a dor que cada família sentiu de uma forma a gente manda aqui as melhores vibrações e pede a quem puder colocar nas suas casas espíritas o nome a tragédia para vibrar-se nos dias de reunião pública reunião mediúnica isso é muito importante mas que confiemos na providência divina nada está errado com certeza um abraço aqui também para a Ângela do Caxambi ela diz lindo a delicadeza com que abordam esse momento doloroso a bênção de Deus para vocês muito obrigado Ângela era uma preocupação minha do Roberto do outro antes do programa que nós conversávamos que temos que tomar muito cuidado pelo fato de sermos espíritas de não nos tornarmos pessoas frias nas explicações nunca nós entendemos a lei de causa e efeito mas apesar da lei de causa e efeito estamos falando de vidas humanas vidas humanas que partiram para o mundo espiritual e vidas humanas que permaneceram em sofrimento então a gente tem que olhar esse olhar de consolação o espiritismo é o consolador prometido o Haroldo Dutra Dias que é esse expositor fantástico tem um pequeno vídeo que tivemos oportunidade de assistir ele estava fazendo uma conferência e houve um problema lá um acidente e morreram muitas pessoas então foi trazida a presença dele a mãe e um pai e ele não tinha que falar e o pai perguntou o que você tem para dizer para mim ele disse que foram os cinco segundos mais longos da vida dele ele simplesmente abraçou e disse eu não tenho nada para dizer para o senhor só o senhor pode dizer alguma coisa mas o que eu tenho para dizer é que ele vive ele vive se emocionou muito e o que eu tenho para dizer a vocês queridos ouvintes nesse término do programa é que eles vivem continuam como nós e um dia nós partiremos também e nos encontraremos de uma forma ou de outra de uma forma ou de outra é um abraço aqui para a Regina Gomes Andrade um grande abraço querida amiga para o Salvador também é chegamos aí com a Regina muito bom estar perto de amigos e irmãos aí o Sinascimento o Cerleis Santos também um grande abraço Lívia Pereira quanto tempo hein estava com saudade hein Lívia um grande abraço para você e para os nossos amigos da Congregação Espírito Oswaldo Cruz o Pedro Luiz do Valqueira a Tereza de Gianópolis também um grande abraço ela falou aqui do desencarne do jogador argentino Sala foi encontrado o avião com os destroços o corpo não foi encontrado ainda com certeza esse companheiro também é apesar de ele ter enviado uma mensagem dizendo olha não sei o que vai acontecer não sei o que vai acontecer de certa forma ele foi um preparo que ele teve ali não podemos esquecer Eduardo aproveitando o tempo que nascer morrer renascer só tal é a lei e só precisamos nos acostumar com essas ideias exatamente Angela Bezerra Angela Fragoso Ana Cris mais uma vez um grande abraço a Aurélia de Nova Iguaçu abraço para a Aurélia nossa companheira lá do Amor Verdade Denise Cabral lá de Niterói enfim todo mundo que participou a Patrícia Valente muito obrigado pelo carinho de vocês 30 segundos aí Roberto Dutra um grande sucesso nosso Roberto Dutra e eu também estou muito feliz com a sua participação com a maneira como você coloca com o conhecimento doutrinário mas sobretudo com o sentimento obrigado pela oportunidade Eduardo um abraço para todos vocês e continuemos divulgando essa doutrina mas mais do que isso praticando o que Jesus ensinou amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo esse é o caminho da felicidade o passaporte obrigado a todos fiquemos com essa mensagem que o nosso querido Roberto deixa para a gente eles vivem muito bonito as palavras de Haroldo Dutra porque às vezes a gente não tem muito o que dizer a não ser expressar através do nosso olhar do nosso sentimento esse acolhimento a doutrina espírita é mensagem de esperança de consolação de esclarecimento eles vivem a vida continua sempre para todos nós muita paz a rádio Rio de Janeiro levou até você analisando os fatos a ser expressa a doutrina espírita a doutrina espírita é mensagem de esperança